As pessoas me mandam muita mensagem aqui no direct com a seguinte pergunta Dr. Dayan, como é que eu faço pra ter esperança? Esperança é interessante porque a esperança faz a gente acreditar que a vida vai melhorar Então a esperança faz a gente acreditar que a covid vai passar A esperança faz a gente acreditar que o filho, seu filho, vai deixar de usar droga Que a tua relação vai melhorar, que os dias de finanças ruins vão melhorar Mas se você não tem esperança, isso é igual a depressão Então se você tá sentindo uma pessoa sem esperança, isso pode ser apenas uma tristeza Como pode já estar indo pra depressão Daí como fazer pra criar essa esperança? A esperança é uma visão de futuro positiva Você olha assim e diz, olha, é possível melhorar, eu tô vendo aquele cenário, eu acredito que vai dar certo Se eu não tivesse tido esperança, eu jamais iria acreditar que um dia chegaria aqui onde eu estou Na época que eu tava obeso, trabalhando em um hospital, dando um monte de plantão E minha vida só andando ruim Mas depois de muitos anos mudando a minha cabeça, mudando a minha vida Eu descobri como é que a gente pode colocar esperança dentro do coração e dentro da cabeça da gente Primeira coisa, você precisa urgentemente deixar de ter contato com gente negativa Talvez você esteja sem esperança porque o teu marido aí do teu lado é um saco Não tô mandando você se separar dele não Mas procurar diminuir a contaminação mental com essa pessoa Às vezes é a sogra, às vezes é a mãe, às vezes é você Talvez você, às vezes seja a pessoa mais negativa Talvez você precise se afastar de você mesmo Olha que loucura, né? Se reinventando Se afastar de veículos de comunicação que só trazem porcaria Grupos de WhatsApp com fake news Grupo que só bota tragédia, desgraça Como é que você vai ter esperança se você vive mergulhado num covil de derrotado? Que só fala de conta pra pagar, de desgraça, de inflação Isso tudo existe, existe Mas você não precisa participar 100% disso A segunda coisa, você precisa dar os nutrientes corretos pro teu cérebro Precisa se alimentar, fazer uma boa alimentação Precisa ter uma boa ingestão de gorduras boas, de ômega 3 Precisa fazer meditação Então, fisiologicamente, teu cérebro precisa funcionar bem E a terceira, e mais importante Você precisa se conectar a algo que seja maior do que você Que seja superior a você Eu, particularmente, me conecto a Deus e a Jesus Cristo Mas você não é obrigado a fazer isso Mas você precisa, pelo menos, se conectar ao Sol A algum movimento maior do que você A alguma comunidade maior do que você Se conectar a uma árvore, sei lá A plantação, a natureza, a Deus, Buda Sei lá o que você tem que se conectar Mas não dá pra você viver centrado no teu próprio umbigo Não dá Então, se você começar a colocar isso no teu dia a dia Decidir ter uma vida interior mais forte Uma vida onde você se alimente de experiências De pensamentos bons De relações positivas De leitura, de música, de teatro, de cinema Em vez de ficar só em grupo de WhatsApp Acompanhando o reality show Pelo amor de Deus Aí não vem esperança, não Só vem desgraça Fica a dica Obrigado Obrigado Obrigado.